Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para verificar o impacto da estiagem nas lavouras da safra de verão, tanto de milho quanto de soja. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alencar Rugeri, ele que é diretor técnico da EMATER, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo Alencar, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é nosso poder falar sobre a situação, apesar da dificuldade que se enfrenta nesse momento, em função da estiagem que está ocorrendo no estado nesse momento. É, Alencar, aqui no Notícias Agrícolas, a gente sempre traz a percepção local, pontual de cada região com as perdas para as lavouras de milho aí no estado, algumas já falando até em mais de 50% de perdas, olhando de uma perspectiva estadual. Quais são as condições das lavouras de milho no Rio Grande do Sul até esse momento? Na verdade, nós temos nesse momento um prejuízo, certo? A perda é uma coisa assim que, se eu falar em perda, eu tenho que dizer quanto que eu esperava para ter essa perda. Então, nós, no estado, nós estamos com essa estiagem que está atingindo uma boa parcela da área do milho implantado, porém, nós ainda estamos no período de possibilidade de plantio. Então, uma boa parte do milho, ele deverá ser reimplantado. Daqui a pouco nós temos o milho com 60 dias, então eu tenho um prejuízo de ter colocado a semente, o adubo e vou implantar agora tendo uma expectativa de que eu tenha rendimento. Então, eu vou possivelmente ter um arranjo diferente em relação à área de milho e de sódio no estado em função dessa estiagem que eu vou ter que tomar uma atitude que ainda permite. Diferente de quando eu tenho uma estiagem lá em janeiro, que aí sim, eu tenho um prejuízo, uma perda estabelecida de 10, 20, 20, 40, 50%. Então, hoje eu tenho perda nas lavouras, mas eu tenho esse cenário que nós temos que deixar ele posto nesse sentido. Então, tem muitos produtores que vão ter perda total daquela lavoura que isso tem um prejuízo. Em termos de rendimento, que é aquilo que nós estaríamos efetivamente falando, isso é cedo ainda porque nós estamos no período de plantio das culturas de milho e de sódio. Temos, então, da ordem de 200 pedidos de proágua em materno, normalmente faz 75, 80% dos proáguas no estado, nós temos cerca de 80% do milho plantado no estado e temos cerca de 35, 40% da soja hoje implantada. Então, é um momento de prejuízo no milho, já estabelecido esse prejuízo e também tenso em relação à soja, porque nós, digamos, estamos saindo do período mais, que tem um potencial produtivo histórico maior. Porém, dentro daquilo que é possível ainda nós implantarmos em relação a essas duas culturas. Então, tem essa leitura. Esse prejuízo, eu digo, porque se nós, se estivéssemos hoje, essa soja que foi implantada deu uma chuva gigantesca, um tornado ou uma tromba d'água levou, eu tenho que plantar de novo a soja, porque ela não germinou, então eu tive um prejuízo. Porém, quando eu estiver falando em perdas, eu falo perdas em relação a alguma coisa que nós, por exemplo, estimamos 18 milhões e 947 mil toneladas de soja à produção. Então, como eu estou no período do plantio, eu tenho prejuízos em relação à minha atividade. É nesse sentido que a gente coloca e gostaria de salientar em relação a essas duas culturas. E aí, Alencar, com essa possibilidade ainda de tempo hábil para o produtor fazer o replantio dessas lavouras, conforme o senhor comentou, é preciso que chova até quando para garantir esse novo plantio e até que data esse novo plantio poderia acontecer antes de começar a dar problemas lá na frente? Não, os problemas eles existem, tá? Eu estou colocando a situação de hoje. Eu não posso prever o futuro, certo? Eu tenho que fazer o recorte de hoje. Até quando, ou quanto antes chover, ele é mais interessante para que nós possamos reestabelecer essa condição. Então, é cenário. Eu não posso ser pessimista. Eu quero ser optimista. Eu quero que amanhã chove em todo o estado do Rio Grande do Sul. Bom, eu não sou meteorologista. Então, essa é a condição que eu tenho até hoje. Eu gostaria que ela fosse diferente. Mas o período mais adequado para o plantio preferencial, nós estamos ainda dentro do zoneamento na maior parte das regiões do estado. Então, eu estou falando em possibilidades. Quando eu falo questões perdas, é quando eu tenho estabelecido. Aquelas culturas que perdeu 100%, o que eu vou fazer naquela área? Eu tenho ainda a possibilidade de recompor. Então, é nesse sentido que esse momento é um momento de grande apreensão em relação à soja, vou repetir, tenso em relação à soja e com prejuízo em relação ao milho. Que esse prejuízo em, considerando as possibilidades climáticas daqui para frente, hoje eu recebi de dois sites que não teremos la minha, semana passada ia ser um fenômeno la minha. Então, são previsões que a extensão não trabalha com as previsões do que possa acontecer, que elas dependem de N fatores que fogem ao nosso conhecimento. E, Alencar, se a gente levar em conta os preços médios no estado para venda da soja e do milho e também os preços médios de custo de produção, é possível que mesmo replantando toda a sua área o produtor ainda tenha lucro nessa safra com esses preços altos que a gente tem acompanhado? Sem dúvida, quer dizer, é um momento agora que nós começamos no olho do furacão, é muito difícil você fazer essa projeção futura, quer dizer, porque eu tenho uma expectativa de que as condições de clima se restabeleçam, que é meu sonho, tá? Se restabeleçam e entram em uma normalidade. E aí o milho, porque vamos supor que nós temos, falta 20% do milho para plantar ainda no estado daquilo que nós, da nossa expectativa, praticamente é de 100 mil hectares. Então, eu tenho 40 mil hectares ainda que não foram implantados. Esse, o rendimento deles, eu não tenho nada afetado. Então, é uma coisa complexa para você fazer uma conjuntura futura do que vai acontecer. Claro que, pelos preços que estão, o produtor está muito mais ansiado, porque o teu prejuízo em relação ao potencial que você tem, cada dia ele fica mais difícil de você recompor em função das condições que você vai perdendo e, principalmente, pelo preço que está, do milho, da soja, do trigo. Todas as culturas estão em um preço extremamente favorável que faz com que o produtor tenha essa ansiedade maior. Por quê? Porque eu estou perdendo uma oportunidade. Cada dia que eu vejo, vai me escapando pelo meio dos dedos. Eu tenho que torcer para uma condição de clima diferente daquilo que tradicionalmente ocorre, que é o que está ocorrendo agora. Nesse momento, não é o momento de maior risco de estiagem no Rio Grande do Sul. Historicamente, não é esse o nosso período de dificuldade, certo? Vai mais para dezembro, janeiro, e não agora, fevereiro, que são onde nós temos as maiores perdas quando ocorrem estiagem naquele período, que agora nós estamos na soja, em desenvolvimento vegetativo, toda ela, germinação e desenvolvimento vegetativo. Então, eu não tenho risco nenhum. Eu tenho algumas regiões do estado onde a expectativa era você fazer duas safras, certo? Onde você plantou lá em julho, começo de agosto. Nessas regiões, sim, eu tenho perdas porque aquela safra, eu vou concluir ela, eu vou colher ela, certo? Mas eu tenho a expectativa da segunda safra. Então, nessa segunda safra, eu não posso fazer uma projeção a não ser uma projeção média. Então, nós trabalhamos com a média aqui na Imater, porém, esse ano, o cenário é diferente. Então, é complexo para nós trabalhar isso. Mas o produtor, efetivamente, está com essa ansiedade para que ele consiga ter, aproveitar esse ano de preços favoráveis e ter uma rentabilidade maior. Mas aí tem um fator que é alívio ao poder que ele tem de controle, que é a estiagem para aqueles que não têm irrigação. E alguns têm irrigação, estão com dificuldade de água, porque o volume de chuva que ocorreu, ele foi menor daquilo que se tinha expectativa. Mas essa é uma área dos meteorologistas que eu não tenho condições técnicas de avançar. Alencar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário das lavouras lá no Estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Sim, a gente deseja que se restabeleçam essas chuvas. A gente tem acompanhado, tem um cenário que ele tende a melhorar, certo? Às vezes são todas tendências. Então, agora, o que a gente tem é um desejo que melhore, porque o nosso produtor tem essa indústria a céu aberto. Então, a gente trabalha muito com essa expectativa de uma condição melhor. Então, um grande abraço a todos. E à disposição, e na próxima participação, vamos falar da chuva que ocorreu no Rio Grande do Sul. Grande abraço. Alencar, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite, então, para o senhor voltar mais vezes. E a gente espera com notícias mais favoráveis para o produtor do Estado. Muito obrigado. Um abraço, senhor. Esse, o Alencar Ruggeri, ele que é diretor técnico da EMATER no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para explicar um pouco melhor o panorama das lavouras da safra de verão, tanto de milho quanto de soja, lá no Estado do Rio Grande do Sul. Segundo o Alencar, nesse momento, ainda não é possível se falar em perdas de produtividade, tanto no milho como também na soja. O Alencar explicando que a gente ainda está num período de plantio, mesmo que essa janela ideal se encaminhe para o final, ainda é possível fazer o plantio dessas áreas. Então, nesse momento, o que se fala lá no Estado, lá pela EMATER, é em prejuízos, principalmente para a cultura do milho. O Alencar explicando que é um prejuízo, porque essas áreas já plantadas, que vêm sofrendo com a falta de chuvas, com a estiagem, ainda podem ser replantadas, e aí, por isso, não tem essa perspectiva de perdas, já que as novas lavouras podem ainda performar bem. Então, nesse momento, é apenas um prejuízo dos produtores que vão precisar replantar, caso eles queiram apostar ainda em ter boas produtividades. O Alencar destacando que os atuais preços de venda, tanto para a soja quanto para o milho, permitem uma lucratividade para o produtor, mesmo que ele tenha que tomar essa decisão de replantar 100% da sua área, ainda é possível ter essa rentabilidade, e é justamente esses preços altos das commodities, tanto da soja quanto do milho, que animam o produtor e deixam ele mais apreensivo para uma definição dessa safra. Então, nesse momento, o produtor lá do Rio Grande do Sul, esperando que as chuvas retornem, que as chuvas voltem, para garantir o desenvolvimento dessas últimas áreas plantadas nas duas culturas, e tomando essa decisão de iniciar os replantios, apostando numa melhora do clima daqui para frente, para ainda garantir as perspectivas iniciais de produção, tanto de milho quanto de soja, lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.